a natureza acontecendo em lá louco oi 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 foi comigo a natureza acontece então fala galera mais ouvir o canal de conversar porque a máquina da natureza hoje eu tô indo com james caro uns caras mais requisitado e para pescar esse dia dos campos ali na represa do jaguari vamos ver se a gente dá um show está sendo muito difícil produzir conteúdo pra vocês mas a gente tem que fazer não pode parar e vamos lá vamos ver se a gente acerta um trick pelo menos um tuponinha acompanha aí e muita ação de peixe e aí o pessoal que gosta de pescar de rela só te lá para tomar um relo aqui ó se você não tira ela provavelmente peixe morre se não pegar no rabo tá então sei que o peixe é um idiota e é isso aí a natureza aconteceu eu sabia que era a Top Gun aí galera graças a Deus tirei o dedão em São José agora a natureza vai acontecer tem um carduminho ali o Jamie já vai trabalhar vamos ver se tem alguma explosão não teve vou estar fazendo a soltura a soltura desse aqui então vai lá Tocuninho você é o cara é melhor de a pé vai agarrar a mão desse barco aí vai deixa eu te mostrar você tem que jogar no barranco e vir fazendo isso aqui tá vendo isso aí é mais ou menos como é que tem que fazer tá ligado não 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 é mais ou menos assim tá vendo ah pegou né remesso perfeito não existe tá ligado tá ligado você posicionou o barco diretei ele só fechar a piapada na rodadinha tô me informou do cara vai sim é mesmo nossa James calmou calmou nossa filmei feio boa mano viu grotinha dos deuses feio nossa bateu aqui na minha frente eu acho odeia silicate na hora de pôr na boca no peixe ah mano eu também então eu vou caindo mano James acertou tá na área histórica tô com a área dos deuses o que você acha então feio da piscaria de hoje ah hoje tá bem produtivo aceitando dois tricks e tomando no cu puxando o barco e se eu pegar uma trailer hoje você vai fazer o que vou flitar no soltou uma mitração de peixe mano isso aqui vocês não viram arrastando o barco por causa do vento James só olhando tomou cansado mano eu vim lá na cachoeira agora vamos ver se a magia acontece vamos marcar ó porra vida boa também com o nosso pirangueira aí ó conduzindo até o ponto ribeirinho muito conhecido da região aborixe mano pera que a repressa do outro lado ali era só ter passado o barco pelo barranco deu o James não quis a gente teve que dar a volta na ilha mano puta merda tamanho do peixe olha não fez isso né não deu nem tempo galera então saiu esse mais um trick aí o terceiro né tá um dia difícil o piloteiro ali não tá levando no ponto bom não vou vim mas cara compensa demais vim aqui engratar é uma beleza cara muito bonita a represa é um ambiente agradável só que de peixe não tá muito na época ainda espera entrar em dezembro fazer um calorzinho cair uma aguinha né então vamos batendo aí até chegar lá a GoPro já descarregou então vai ser mais ou menos no improviso daqui pra frente então acompanha aí muita ação de trick isso é uma vadia mesmo galera o vídeo de hoje foi isso terminei de arrastar esse parasita aí por quilômetros a fio e foi o que deu pra fazer a gente vai fazer mais piscarias tomara que melhore a situação entrando em dezembro agora as coisas vão ficar boas parasita seu cu agora que sou galera então que gostou se inscreve no canal deixa seu like ative o sino de notificações e muita ação de peixe